O que é que te leva a consumir os produtos do Agriacabás? A qualidade, o sabor, que são muito bons. Há coisas que realmente se encontram aqui, as tangerinas têm um saborzinho que é uma maravilha, o pão também é muito bom. Essencialmente a qualidade e o ter os produtos em casa todas as semanas. A qualidade e o ter os produtos em casa todas as semanas.